Porque a poda é algo benéfico para o seu sistema. A poda vem como esse mecanismo, manter a vida no seu fluxo. A CARP trouxe um programa de formação em poda, em sistemas agroflorestais, que bebe na raiz da agricultura sintrópica. Então, com a poda, a gente consegue beneficiar, ajudar a árvore. E com o material que sai da poda, a gente consegue cobrir a terra, alimentando essa terra que tem fome, alimentando essas plantas que estão sobre esse solo que também tem fome. Então, usando a madeira e as folhas por cima da madeira para estabelecer esses canteiros no solo. Nessa forma, a gente cria um sistema muito mais inteligente. A gente faz um trabalho muito mais inteligente relacionado à poda e também ao manejo da agrofloresta. Aqui foi um curso de dois dias, que durou um final de semana. Ele foi organizado pela CARP em conjunto com o Sítio dos Sonhos. A programação desse curso prevista é uma programação onde a gente busca sempre trabalhar a parte teórica junto com a parte prática. A gente unia essas duas dimensões. Nos reunimos para fazer a nossa apresentação e, depois que cada um se apresentou, a gente foi para o campo, foi conhecer o campo. E, durante essa apresentação do espaço, a gente foi percebendo quais podas eram necessárias. Observar o trabalho que vai ser feito, observar o que vai ser podado com calma para poder se integrar a isso. Trabalhos que foram sendo identificados na medida em que a gente ia caminhando. Usando as técnicas de poda com tesoura, ferra e podas mais cotidianas. No sábado, depois do almoço, foi o momento de fazer a ascensão no pé de Guapuru-Vu. Então, enquanto tem luz do dia, a gente está fazendo muita prática. A gente está subindo em árvore, cortando, trabalhando a poda, nas suas diferentes escalas. A gente apresentou aos participantes do curso uma possibilidade de ascensão em árvore. Então, a CARP, com equipamento de segurança muito bom, simples, conseguiu que todos os alunos pudessem subir em uma árvore, em um Guapuru-Vu, em uma altura de aproximadamente 10 metros. Pareceu fácil aquela atividade de ascensão nas árvores. A CARP, com equipamento de segurança muito bom. O nosso objetivo aqui foi trabalhar num paudalho. Paudalho grande, abundante. Sempre passava por ele, falava, vai chegar a hora de a gente fazer a poda. E a poda desse paudalho foi muito simbólica, porque ela sinaliza para o ambiente a nossa entrada de plantio agora na primavera. A gente começou a podar ele de maneira bem drástica, que era uma árvore que estava completamente velha, já tinha sido queimada, inclusive. Mas o resultado desse trabalho da motosserra é a árvore rejuvenescida, emitindo raízes novas, as plantas do entorno beneficiadas pela entrada de luz, é o solo coberto com madeiras e folhas. Isso tudo vai caminhar no sentido que a vida tem. E gerar muita matéria orgânica para um sistema que vai ser implantado agora na próxima primavera. Cada um com sua peculiaridade, com o seu jeito. Mas eu acho que no final das contas é um funil. E no final desse funil a gente conseguiu unir todas as diferenças, todas as ideias, num só propósito, que é a gente conseguir viver de forma harmônica nesse mundo que a gente está habitando agora. Eu saio bem melhor do que eu cheguei, com certeza. Bem melhor, porque não é só o que os professores tu servam, é o que você tem aqui na sua propriedade e mostrou pra gente também. O curso pra gente, pelo menos pra mim, eu estou levando bastante conhecimento que eu não sabia. Então saiam daqui, plantem, plantem, podem, plantem. Quando estiver cansado, respira um pouco, toma água e aí planta e poda de novo. A gente não para. Show? Eu espero que esse curso tenha servido para cativar um pouco disso em vocês. Sair daqui na gana de trabalhar, com muita vontade de trabalhar, muita, muita. Esse negócio de subir na árvore é uma coisa pra isso, pra dar gana também, que é uma parada maneira, uma diversão. Então, pô, as pessoas já começam a brincar com a artilha e tal. A lua, Floresta! Pode suar a árvore!